Internacional da Mulher de uma maneira muito especial. Ele visitou médicas e pacientes do Hospital do Câncer Francisco Camargo, na companhia da noiva Graciele Lacerda, da mãe Helena e da irmã Marlene. O encontro também contou com a ilustre presença do cantor Thierry, que fez doações para o hospital e vai ajudar na construção da instituição. Durante a visita, Zezé distribuiu flores e conversou com todas as mulheres presentes, enfatizando a importância delas na área da saúde e no projeto. Ele afirmou que a ideia de vir ao hospital era para enaltecer a força de todas as mulheres. Além disso, Zezé de Camargo é embaixador do HCG Hospital do Câncer de Goiás, desde setembro de 2021, e ajudou a inaugurar o local. A policlínica foi batizada de Hospital do Câncer de Goiás Francisco Camargo, em homenagem ao patriarca do clã Camargo, que faleceu em novembro de 2020. Zezé faz questão de participar do projeto desde o começo. Esse gesto de Zezé de Camargo é uma história de amor e de respeito por todas as mulheres, especialmente aquelas que lutam contra o câncer. Parabéns pela iniciativa, Zezé!